Não ou não, turma? Hoje eu vou ensinar a vocês a namorar sem sair de casa. Sabe, você está de duas esponjas, um buraco e uma sacola. Aí você escolhe um buraco do tamanho do seu porte. Porte comum, famoso porte neiva, corre aqui. Como eu vou fazer pra mim, é o seguinte, você pega a primeira esponja, puxa ela aqui. Se você quiser mais áspera, você coloca desse lado verde, pra dar aqui a ralada, assim, a que é machucada mesmo. Bota a outra esponja. Temos um brioco artificial. Agora você bota a sacola aqui, ó. Agora é só dar uma lubrificada no companheiro e ferro.